E aqui, vou mostrar pra vocês um negócio ali que é legal, que é onde a gente, como eu tô trabalhando agora mais em casa, não montei o escritório de 100% de jeito que eu queria, mas a gente já começou a trabalhar aqui, ó. Ah, que legal, hein? Ó, exclusividade, hein? Escritóriozinho. Só que aí eu vou montar. Caralho, quem fez isso aqui? Ficou bonito, hein, meu filho? Olha! Caralho, não, senão. Olha aqui, bicho, pô, que isso, pai? Ficou top de mais essa arte aqui, hein, ó. Aí é essa área que é onde... A gente vai pegar o cara é agora, ó. A gente entra aqui agora, a gente pega o cara é agora, ó. Cadê aqui? YouTube. Deixa eu ver se o cara é inscrito no canal é agora, ó. A gente vê se o cara é inscrito... Esse computador é do TJ, né? Vamos ver. Ih, ah, então... Esse é do TJ. A gente vê se o cara é inscrito no canal é agora, ó. Se não for, vai se inscrever, ó. Caralho, olha lá, o canal é inscrito, velho. Qual é o TJ? Isso, velho. Olha lá, eu vou se inscrever aqui. Galera, ó, a gente tem também aqui, ó. Podcast, vlog, podcast novos, aulas, os shorts, canal de corte, ó. Tem que se inscrever também no canal de corte, ó. Isso aí? Isso aí. Pô, o TJ é bom pai, hein? É que é os computadorzinhos que a gente usa pra poder trabalhar. Produzir conteúdo. Cara, isso aqui é televisão? O que é isso aqui? Televisão. Você acredita? Caralho, tamanho estranho, meu filho. Essa daqui é de 65, essa tá boa. Essa outra aqui estragou na mudança. A gente veio mudar e estragou. Aí você fica com o negócio estragado e não faz nada com ele, tá aí. Foi no verdadeiro jeito. Então, lavabo aqui que é pro banheiro. Lá dentro do escritório também tem um banheiro. Ele é bonitinho, né? Ele é adotado? Você pegou ele na rua? É isso aí. Lá dentro do escritório também tem outro banheiro. Cheguei, vamos lá na parte. Bora. Aqui na parte de cima é os quartos. Que é a área... A área íntima. A área íntima da casa. Bom, tá trabalhando com o canal, né? Tá não, né? Avisa pra ela lá, ó. Um pouco entra lá. Vem brigar comigo. Aqui tem um quarto de visita. Quartinho de visita aqui. Guarandinha. Pô, visita aqui passa bem, hein, meu filho? Vistinha. Tem um lote com mato aí do lado, mas a vista é bonita. Então, gente, aí também o banheiro e o quarto visita. Visita passa bem. Passa, passa bem. Vamos ver se o vaso aqui é bom pra sentar. É isso que é bom. Isso aqui, se o cara abrir a porta e estiver cagando, a porta vai se... Não, ou que o cara já se protege. Porque na hora que ele senta a perna, fica aqui, a porta já nem abre. É, isso é vantagem. Se alguém tiver... É estratégico. Tudo tem que ser pensado, né? Tudo pensado. E aqui... A parte do meu filho. Vem? A parte do meu filho. Aqui te mostra tudo, ó. E ainda há quantos anos? Dois anos e meio, mano. Dois anos e meio. Não tá aqui porque tá pra escolinha. Alguém tem que estudar, né? Se você não estudou, tem que botar o menino pra estudar, né? E a gente tem um close-fideiro. Fica. É bom, né, pai? Pra quem tem que dividir quatro com três irmãos? Você dividir quatro com três irmãos? Três irmãos, porque minha mãe tem quatro filhos. Mas você não passou fome, não? Passou? Não. Fome eu não cheguei a passar. Mas dificuldade da extrema? Não, tipo assim, gente, tinha arroz, feijão. O básico, o próprio mesmo. Fome eu não posso falar de parceiro. Aqui ó. Aqui é o seu quarto? Quer ver o quarto? Sem dar a luz. Ô, tá gravando, viu? Avisa aí, porque aqui é tudo do nada, ó. Aqui tem a barandinha, ó. Baranda aqui também é legal, né? A bichinha é boa, hein? Gente, olha, tem uns carros. Deixa aqui na frente. O bom de condomínio é isso, né? Deixa tudo de boa e pronto. Eu gravei um vídeo aqui, velho, ó. O vídeo deu um milhão de visualizações aqui, ó. Tava gravando aqui. Eu fiz um jantar aqui em casa. E aí, beleza. O pessoal, pra contar a história aqui, pode, né? Pode. E aí o pessoal chegou. Eu saí ali, ó. E fui receber o pessoal aqui em casa. Porque toda vez que eu faço um jantar... Eu te chamei, você não veio. Não, eu não respondi. Eu tava viajando. É, não veio. Tava pra São Paulo, né? Aí o pessoal chegou, recebeu um garçom ali. O garçom chegou, me cumprimentou. Opa, beleza. Passou, foi lá pra caralho. Aí tinha uma moça pagando lá no carro Uber dela. Aí ela entrou, passou por mim ali. Foi entrando direto. E foi aqui embaixo. Aí virou pro garçom. Começou a pensar, o que vai ter hoje? Que não sei o quê, tal, tal. Ela olhou pra trás. Viu que eu tava aqui atrás sem entender, né? Por que que ela tinha passado direto. Aí virou e falou assim, você trabalha aqui? O que que vai acontecer? Perguntou pra você? Filha da p***, né? Aí eu fiz um vídeo aqui, ó. Contando essa história, tipo, pro pessoal. Porque é foda, né? Pra gente conscientizar a galera que tem uns pretos em carinho. É a verdade. Tem preconceito mesmo. A galera filha da p***. É. A galera julga mesmo. Assim, mas eu não li. Eu fiz o vídeo justamente pra conscientizar. Falei pras pessoas assim, ó. Toma cuidado com preconceito. Quando você olhar pra uma pessoa, Não julga a pessoa pela cor de pele dela. Pela forma que ela tá se vestindo. Pela forma que ela conversa, etc. Por quê? Porque você não sabe quem que é aquela pessoa, entendeu? Então, sim. Foi uma situação chata. Fiz o vídeo. O vídeo é um, não. Fiz a visão pra um lado. Foi bom, né? É, foi bom. Mas é, pra galera ter mais consciência aí. Pode ter mais consciência, não. É. Que é onde o Léo faz amor, ó. O homem, uma máquina. O cara é muito filho da mãe, né? A closet. É um closet pequenininho, né? Tão grande assim, né? É isso. Só tem uma gaveta. Onde fica a sua gaveta? É de barra. Geralmente o homem, só essa aqui que é a sua. O resto é tudo dela, ó. É, aqui que é as minhas gavetas. Só tem quatro. O resto é tudo dela. Ó, vou mostrar o banheiro também, ó. Aí, já tá mostrando. Tá limpando aqui. O vídeo dele é limpando, né? Ó, o banheirinho do Léo. Tem uma linha de criança, deixa tudo aqui, né? Tem uma linha de criança, deixa tudo aqui, né? Tem uma linha de criança, parece ser uma linha de criança. Então, aqui que é o trono. Aqui você não tem ideia, não, né? Não, é de vez de quando. Eu sento também, às vezes. Passo o tempo aqui e tal, pensando. É bom. Eu gosto aqui também. Pra poder ter ideia. Mas legal, né? É isso. Aqui tem a penteadeira, a gente faz maquiagem. Faz maquiagem. Livros também, ó. Aí, mais livro, ó. Tem de falar com o pessoal, tá vendo? Tem muitos livros aí. Tem a Bíblia, não pode faltar. Tem que ter, né? Meu filho é autista. Casamento blindado. Lê sobre autismo também. Ó, sério, ele é? Não sabe de não? Sério. Sério, meu filho é autista. Sobre casamento. Então, sim. Ele sempre tá lendo, sempre tá aprendendo. Tem, galera, ó. Por isso que eu falo. A importância do conhecimento, né? Não pode parar de aprender. E é isso aqui. Agora... O TJ não tá filmando, né? Ele não tá trabalhando. E aí, vamos mostrar pra galera lá em cima, lá, como é que é. Agora é a parte que a galera mais gosta, né? Para de lazer. Ó, só não repara a bagunça. Porque é igual o Maí que falou, é vida... Na vida real, não tem frescura, não. Na vida real, não, quase. A parte que eu mais gosto é essa aqui, ó. Comenta aí se você gosta também. A área de churrasco. Aqui é onde a gente faz o churrasquinho, que eu nunca fiz. Que isso, Léo? Nunca fez churrasco aqui? Nunca, nunca fiz churrasco. Caramba, veio tudo zero bala, olha. Que isso, cara? Que você deu churrasquinho aí pra galera, hein? Eu vou contar pra trocar umas ideias. Contar as mentiras, trocar ideia. Então, não me deixe de ir em casa. La, 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 la. Não me deixe de ir em casa.